Livre, Isaiacom entrou E um cortiço afirmizado Eu quero lhe falar Eu não sei se apago a luz Eu tenho que ser, eu tenho que ser É tarde Preciso ouvir, princesa Maria de toda beleza Sonhar esse amor Eu quero ouvir, eu quero ouvir você, Iberê E eu, que é o campeão Fica com meu dedo pra lhe convencer Fico com medo todo dia amanhecer Eu quero amar Eu quero amar Eu quero amar